Eu ia pro interior com a mamãe pra casa dele E dava farinha muito bem Depois tava reclamando hipertensão de coisa De artéria, de vento peda E eu ia lá pra casa E elas ficavam cantando essa música com a mamãe Que eu ia pro chafariz escondido Pra me fazer medo E ela me cantava essas músicas Pega aí, sem conflitos A dupla tá começando agora É porque uma tem um tom mais baixo Uma tem um tom mais alto Porque a música tem que ser rápida Sem conflitos Um, dois, três Vamos ensaiar Pra gente se apresentar no coral da escola Um, dois, três No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olho entre os olhos Começou a falar O nome de mãe aquele dia Me falou do mundo onde ele é Minhas orações eu vou pedir a Deus Que domine o passo seu Já tá no século 21 A boca Segura o capaceiro Se abre em pedrada Já tá no século 21 A boca Segura o capaceiro Se abre em pedrada Mãe 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 A senhora Pode empresariar As gêmeas do Arrocha A senhora Pode empresariar Eita Vai fazer uma gracinha A senhora Não entendeu Tá bom mamãe Obrigado Obrigado por participação Obrigado por participação Obrigado por participação